Muitas pessoas firmaram contratos meses atrás ou anos atrás em um cenário completamente diferente desse que nós estamos vivendo. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, contrato de trabalho, eventualmente. E todos esses contratos têm força de lei. Porém, em alguns momentos, eles podem ser revistos. Cláudia Brandão vai chegando aqui com a gente também, aqui no Jornal do Piauí. Cláudia, tem gente que não está podendo arcar com os seus compromissos, por motivos óbvios, não está trabalhando, as lojas fechadas, está mais complicado. Contrato suspenso, isso é natural e tem que haver essa possibilidade, essa abertura de diálogo entre as partes, não é, Joelson? É verdade. Nós estamos aqui com o doutor Alexandre Magalhães, que vai conversar conosco a respeito dessa situação. Doutor Alexandre, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Doutor Alexandre, afinal de contas, eu posso renegociar os termos de um contrato mesmo tendo assinado esse documento? Mesmo tendo registrado em cartório, não é, Joelson? Mesmo registrado em cartório, doutor Alexandre? Primeiramente, boa tarde, Joelson, boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. Sim, é possível revisar contratos e até rescindir contratos, mesmo tendo sido previsto de forma diferente. A primeira pergunta que se faz é se a pandemia, ela automaticamente rescinde ou revisa contratos. Não, é preciso que se analise caso a caso. A primeira orientação que a gente dá é para que se leia os contratos. Às vezes, você assina, por intermédio imobiliário, por exemplo, um contrato de locação e você não sabe as cláusulas que estão ali definindo aquela relação. Uma das cláusulas importantes que se tem que se analisar neste momento é a cláusula limitativa de responsabilidade. Quando ela existe, ela pode, para o devedor, ser benéfica. Ou seja, no sentido de isentar esse devedor, por exemplo, o inquilino que atrasa o aluguel de não incidir uma multa ou um juros moratórios decorrente dessa situação de pandemia. Mas, volto a dizer, cada caso tem que ser analisado de forma individualizada. Não dá para se generalizar. O que deve ser levado em conta na hora que a pessoa tentar essa renegociação do contrato? Ela deve levar algum comprovante que mostre, por exemplo, que perdeu o emprego ou que teve redução salarial ou suspensão temporária de contrato. Isso ajudaria a revisar o contrato original? Cláudia, o nosso ordenamento jurídico, ele trata, por exemplo, da teoria da imprevisão. Onde, quando as duas partes se deparam com uma situação onde nenhuma delas causou aquela situação, que é o caso agora da pandemia. Mas, e aí, um dos fatores, por exemplo, é o caso fortuito. Aquele tipo de assunto que o estudante de direito e o militante da advocacia acha que é sempre uma situação que nunca vai ocorrer. Nós estamos ocorrendo pandemia, a gente via nos livros, como o caso fortuito. Então, estamos vivendo uma pandemia. Mas, a pandemia em si, ela é um fator de caso fortuito, mas ela necessariamente não vai causar essa rescisão ou essa repactuação. Como você disse, é preciso que se analise a situação. Então, eu tenho que estabelecer o nexo causal para comprovar por que eu não posso cumprir aquele contrato. Contrato de locação, por exemplo, residencial. Eu continuo morando na casa. Então, realmente fica difícil eu querer repactuar o contrato nesse sentido. Já um contrato de locação comercial, onde eu tenho uma loja, e o decreto da prefeitura e do Estado disseram que essa atividade da minha loja não será possível de funcionamento, fica mais fácil para que eu possa pedir essa rescisão. Certo? Você falou aí em situação pessoal. Eu perdi o emprego. Volto a dizer, é preciso que se analise. Nós estamos falando de diversos tipos de contrato. Contrato civis, como é o contrato de locação ou o contrato de compra e venda empresarial, pressupõem-se partes iguais, mais paritárias. Diferente dos contratos de consumo. Eu compro uma coisa numa loja. O contrato, por exemplo, que presta serviços educacionais de mensalidade escolar. Então, assim, são situações diferentes que têm que ser analisadas de forma diferente. Alexandre, e como é que a gente revalida esse entendimento? Você tem um contrato escrito. E para refazer esse contrato, ou para retomar, ou para tomar atitude nova diante desse contrato, eu preciso fazer novo contrato ou basta um entendimento entre as partes? Como é que eu posso para garantir que o que foi acordado, em período de pandemia, tenha validade assim como o contrato? João Elson, é muito importante, um dos princípios basilares do direito contratual é a boa-fé. Então, qualquer das partes que está numa situação de desvantagem e sabe que não vai conseguir cumprir, que ela procure outra parte, que tente renegociar. Mesmo havendo a cláusula, essa que eu falei, limitativa da responsabilidade, é importante que se haja dessa forma, com muita transparência de informação. Olha, eu não vou poder arcar com essa situação, vamos conseguir chegar num denominador comum. A grande questão é, todo mundo está perdendo. Eu falei, por exemplo, da locação, a gente sempre pensa na figura do inquilino, mas é preciso também pensar na figura do dono do imóvel. Às vezes, a única renda que ele tem é aquela. Então, pode ser fácil eu argumentar que o inquilino não vai poder pagar, mas o outro lado também tem que ser visto. Então, o judiciário vai ser muito demandado, já está sendo. No Brasil, agora, a gente tem visto várias decisões, revisão...